E se alguém esperando por você Quer comprar a sua juventude E convencê-lo a vencer Mas numa guerra sem razão São tantas as crianças com almas na mão Explicam novamente que a guerra gera emprego Hoje aumenta a produção Houve uma guerra sem razão de tecnologia Deixando que é razão da quente, pão ou fria Pra quem botar comida Se aos da mão dão mais poucos na exportação E se alguém está contando por você Pra lutar em seu lugar Já que nessa guerra não é ele que vai morrer E quando longe casa vira e confia E ninguém nunca se espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra Que belíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas Com a superpopulação E veja que ele for rindo O que temos pra você E lembre-se sempre que Deus está no lado Que vai vencer E se alguém está contando por você Pra lutar em seu lugar Pra lutar em seu lugar Já que nessa guerra não é ele que vai morrer E quando longe casa vira e confia o inimigo Você espera Ele estará com outros velhos Inventando novos jogos de guerra Que belíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas Não teremos mais problemas Com a superpopulação O sininho da guerra não gosta de crianças 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 O sininho da guerra não gosta de crianças